É exclusividade, é o CS Produção Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra que tem que eu te quero ao meu lado Sei que o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra que tem que eu te quero ao meu lado Sei que o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Eu só quero você Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, mas eu só quero é você Eu só quero você Tô precisando de tempo Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê E eu só quero é você Eu só quero você Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra que tem que eu te quero ao meu lado Sei que o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra que tem que eu te quero ao meu lado Eu sei que o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Eu só quero é você Só quero você Tô precisando de tempo Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Mas eu só quero é você Só quero você Agora mais uma pra balançar papai Mas não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que eu vivo a minha Mas é só uma e é por pouco tempo O tempo é caro Eu tô vivendo Olha bebendo Fumando e dizendo Não tô aí Não tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira E além de gostosa É bonita e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Essa lixa é o cara Mas não importa o que os outros dizem, viva sua vida, eu vivo a minha E é só uma e é por pouco tempo, o tempo é caro, eu tô vivendo E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, eu vivo a minha E é só uma e é por pouco tempo, o tempo é caro, eu tô vivendo Olha bebendo, lujando e dizendo, eu tô solteiro mas não tô sofrendo, eu tô solteiro Ela é tabagaceira e além disso tudo é gostosa e solteira Ela é tabagaceira e além disso tudo é gostosa e solteira Ela é tabagaceira e além disso tudo é gostosa e solteira Ela é tabagaceira e além disso tudo é gostosa e solteira É pra você dançar e curtir e balançar, vem! Dançando e show! E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, eu vivo a minha E é só uma e é por pouco tempo, o tempo é caro, eu tô vivendo Olha bebendo, lujando e dizendo, eu tô solteiro mas não tô sofrendo, eu tô solteiro Ela é tabagaceira e além disso tudo é gostosa e solteira Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Agora pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não me apeguei, mas quero repetir de novo Só mais uma vez, me apaixonei Esse teu beijo é vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo é vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Agora pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não me apeguei, mas quero repetir de novo Só mais uma vez, me apaixonei Esse teu beijo é vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo é vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Agora mais uma sem papai Tem a voz da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva É por menos que o filme passam na cabeça Até que um dia esse belo dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não se preocupar com o meu sofrimento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E apesar de sair da sua vida seja um livramento E mesmo que você envia um foda, você segue sendo E a maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem a voz da vida que não sombra a vida Nesse caso eu e você somos a prova viva É por menos que o filme passam na cabeça Se fala mesmo que eu diz que dá o dia cega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não se preocupar com o meu sofrimento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E apesar de sair da sua vida seja um livramento Mesmo que você envia um foda, você segue sendo E a maior saudade A maior saudade de todos os tempos Bora mais um aí beber É assim ó Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga E amanhã não tá lançando essa daqui pra menorzinha Desenrola, bate, joga de ladinho 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 É bicho indiferenciado pra fazer seu corpo se mexer sozinho Fazer sucesso a gente toca pra você Bicho indiferenciado pra fazer seu corpo se mexer sozinho É sucesso a gente toca pra você E desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga de ladinho, desenrola E desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga de ladinho, desenrola Poi ano tá lançando, saindo aqui pro Menocinho Poi ano tá lançando, saindo aqui pro Menocinho E desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga de ladinho Bora mais uma pra cultivar assim ó Olha eu comprei um paredão e um arraio pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Olha eu comprei um jet ski, uma casa na fazenda, tudo financiado mas só gata Ô vida bandida, é paredão, rai-luz, paredão e rapariga Ô vida bandida, é paredão, rai-luz, jet ski e rapariga Ô vida bandida, é paredão, rai-luz, jet ski e rapariga E eu comprei um paredão e uma rai lux Pra levar as cocota comigo pra bagaceira Comprei um paredão e uma rai lux Pra levar as cocota comigo Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas as gatas ficam loucas Ô, bandida, é paredão, rai-lux, é desqui, rapariga Ô, vida bandida, é paredão, rai-lux, é desqui, rapariga Ô, vida bandida, é paredão, rai-lux, é desqui, rapariga Ô, vida bandida, é paredão, rai-lux, é desqui, rapariga Olha, eu comprei um paredão e um aralho Pra levar as cocotas pra mim na bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas é vida Olha, eu comprei um paredão e um aralho Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas as gatas ficam loucas Ô, vida bandida É paredão, rai-lux, jet ski, rapariga Ô, vida bandida É paredão, rai-lux, jet ski, rapariga Ô, vida bandida É paredão, rai-lux, jet ski, rapariga Vida bandida É paredão, rai-lux, jet ski Joga mais um, eu quero ver tu balançar Nós tamo a ver diretamente do oceano Eu digo vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar E a ressaca de saudade perguntar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até brigar, mas depois vai chorar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão É só de show, meninas! Eu digo vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar E a ressaca de saudade perguntar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até brigar, mas depois vai chorar Querendo aquela nossa remoada no colchão Olha fazendo dão, 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 A gente não tá mais juntinho Acabou de ver, acabou A gente não tá mais assim Homem, acabou de ver Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor E dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela mexidinha, por favor Aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E a gente não tá mais juntinho Acabou de ver, acabou sim de ver E a gente não tá mais juntinho Acabou de ver, acabou sim de ver E alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor E dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela mexidinha, mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor E dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Bora mais uma e eu ouvi você Vem que eu poderia, vai cantar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você vem do jeito que meu coração chamou Ele só quer saber de você Já andei por várias camas diferentes Mas na hora gasta você na mente Na minha mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferente das iguais Senta diferente das iguais Eita papai Olha que eu venho Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferente das iguais Senta diferente das iguais Senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferente das iguais Senta diferente das iguais Eita papai Bora mais um quero ver Sucesso pra você curtir e balançar Vem com o Sali Jô Nós tamo ao fim pro Youtube Olha que quando eu te queria Você não me dava espaço Hoje eu não te quero É só beijinhos e abraços Ei, eu me valorizei Eu me valorizo Olha, tá vendo o seu amor? Olha o que eu faço Olha, tá vendo o seu amor? Olha o que eu faço Igual histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo igual histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Olha que quando eu te queria Você não me dava espaço Onde eu não te quero É só beijinhos e abraços Ei, eu me valorizei Olha, tá vendo o seu amor? Olha o que eu faço Olha, tá vendo o seu amor? Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Eu pulo e passo Bora mais um ouvir Olha o piseiro arretado pra você curtir Essa lixo É só lixo Menina debochada Volta pro bombarde Menina debochada Volta pro bombarde Seu cabelo bate na bunda Minha mão bate Seu cabelo bate na bunda Minha mão bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate Pra ser comissada Ela faz coisa absurda Pra ser comissada Ela faz coisa absurda Joga a bunda Ela faz coisa absurda Menina debochada Volta pro bombarde Menina debochada Volta pro bombarde Seu cabelo bate na bunda Minha mão bate Bate Bato, 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 Você combinou ela, Flora Deus é absurda Ela vai com o peito e joga Ela bate com o peito, joga Ela bate com o peito, joga Ela não tá ali Com o peito, joga Se joga pra dançar porró, Gonçaloressô Capitão de Areia Ela me abandonou em plena sexta-feira Só eu que fico em casa, ela trabalha a vida inteira Ela me abandonou em plena sexta-feira Só eu que fico em casa, ela trabalha o mês inteiro Semana só quero é sair Só quero é beber, só quero é curtir Chegou o fim de semana e só quero é sair Só quero é beber, só quero é curtir Chamaram o capitão pra tomar a saideira Beberam uma gelada e gostiram de ver Chamaram o capitão pra tomar uma comida E eu vou sair na fábrica E beberam Garota abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Pra tocar do capitão de areia, capitão de areia Ela me abandonou em plena sexta-feira Só eu que fico em casa, ela trabalha a vida inteira Ela me abandonou em plena sexta-feira Só eu que fico em casa, ela trabalha a vida inteira Chegou o fim de semana e só quero é beber, só quero é beber, quero me divertir Chamaram o capitão pra tomar a saideira Beberam uma gelada e gostiram de ver Chamaram o capitão pra tomar uma comida E eu vou sair pra beber E eu gostei Garota abandonada na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão Garota abandonada na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Tá estourado!